O Areia O Areia Sou órfão da tua ternura Oh ei, areia Oh ei Oh areia Oh ei, areia Oh ei Muito me solta a vista Quando chegas reta e firme Que pouco posso fazer Para te fazer mudar Teu pudor foi transmitido E será neutralizado Teu pudor foi transmitido Se soubesses abraçar De vez em quando beijar E aos recantos imperfeitos Com menos rigor apontar Quem seria eu Sou órfão da tua ternura Oh ei Areia Oh ei Oh areia Oh ei Areia Ei Ei Oh ei Quando estamos tu e eu E ao meu lado adormeces Um oceano nos separa Mas tu não sabes de nada A canção que se repete A canção que se repete É